Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo atualizando vários vídeos que eu já fiz aqui no canal, que é basicamente a mesma coisa, só que lançou uma caixa nova e eu não fiz isso que é abrindo todas as caixas da história do CSGO é isso mesmo galera, eu abri todas as caixas já lançadas no CSGO hoje com vocês, inclusive a caixa mais cara do CSGO que é a caixa Bravo, que custa em torno de 150, 160 reais ela é bem cara mesmo, e eu estou em live, gravando esse vídeo em live pra quem não sabe eu faço lives todos os dias na Twitch, é twitch.tv barra saula e se você ainda não me segue lá já siga, porque todos os dias eu faço live e todos os dias eu faço sorteios inclusive hoje eu vou fazer um sorteio bem legal, vou mostrar pra vocês eu estou em live aqui na Twitch, twitch.tv barra saula, 20 minutos, já tem quase 400 pessoas na live rapaziada, tá aqui, tá aqui, tá aqui no chat e como vocês podem ler no título da live, sorteio de duas caixas de luvas só para quem estiver na live uma meia noite e outras duas da manhã mais uma caixa de luvas para o Top Beats a uma da manhã então mano, são três caixas de luva que eu vou dar hoje pra vocês cada caixa de luva aqui no CSGO.net custa 200 dólares então eu vou estar dando 600 dólares em caixa de luva pra galera a caixa de luva aumentou um pouquinho o preço, foi pra 216 dólares então provavelmente adicionaram alguma luvinha top nova aí na caixa vamos ver, vamos ver qual foi a luvinha nova, vamos ver se vai dar bom então agora pra abrir essa caixa de luva a gente vai ter que depositar quanto? vamos ver aqui galera então agora a gente vai ter que depositar 145 dólares por que 145, Saulo? Não é 216? Não 145 porque usando o meu cupom, o cupom é Saulo você ganha 50% de bônus em cima então mais 50% de bônus vai pra 217 e tá lá, 216 dólares tem aqui pra abrir essa caixinha de luva aí Saulo, eu fiquei interessado nesse negócio aí de 50% como é que funciona? o link do CSGO.net tá aí na descrição você clica aqui nesse botãozinho verde pra depositar e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O que garante os 50% de bônus com esse 50% de bônus o seu profit abrindo caixa de faca, de luva ou as caixas normais ficam muito mais fáceis então tipo, abrir essa caixa aqui em busca de uma luva de mais de 216 dólares é difícil a gente já conseguiu, já abri caixa na conta de inscrito que valia até mais valia tipo 350 dólares só que pra conseguir 216 é difícil mas pra conseguir uma luva de mais de 145 é tranquilo não é tão difícil, entendeu? então a chance sua de ter profit depositando utilizando o cupom Saulo é maior entendeu? é, cuponzinho Saulo 50% vai que vai que vai se você depositar utilizando o cupom Saulo, melhor dizendo você participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de janeiro é de uma M9 StatTrek Doppler no valor de 3 mil reais pra participar do sorteio dessa faquinha bem linda é só você depositar no CSGO.net utilizando o cupom Saulo e mandar print no formulário que tá aí na descrição vamos lá galera, tamo aqui com 895 dólares e 700 bonus points lembrando que o nosso foco no vídeo de hoje não vai ser o CSGO.net e sim aqui na Valve, que iremos abrir todas as caixas da história do CSGO inclusive se a galera da Twitch quiser eu posso abrir também uma outra cápsula, não é nem caixa é a cápsula do Crown Foil essa cápsula aqui que pode vir o Crown Foil então se a galera da Twitch quiser, além de abrir todas as caixas eu também abro todas as cápsulas menos as cápsulas do Major, né? que as do Major tem uma que custa mais de 10 mil reais é a que vem o iBuyPower fica bem viável de abrir então vamos galera a rapaziada da Twitch aparentemente aprovou aprovou a ideia vamos ver o que a galera tá mandando aqui no chat abre, 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 óbvio que a gente quer tá vendo? então vamos então rapaziada, vamos abrir aqui as caixas no CSGO.net lembrando sempre de utilizar o cupom SALDO pra ganhar 50% de bônus e vamos abrir aqui algumas caixinhas antes de irmos lá pra Valve vamos fazer o seguinte vou abrir o que? ó, aqui no CSGO.net inclusive tem todas as caixas que tem lá na Valve então tipo, se você falar ai Salão, eu quero fazer esse desafio também chega aqui no CSGO.net e faz esse desafio tipo aqui, ó, a caixa Bravo que vem a Fire Serpent tem aqui então você não precisa fazer na Valve você pode fazer aqui no CSGO.net que acaba saindo bem mais barato e a chance de vir coisa boa é bem maior tipo, pra ganhar essas USP's Overroll lá na Valve é muito difícil aqui no CSGO.net a gente ganhou tipo nas 10 primeiras a gente acabou perdendo 7 dólares mas vamos tentar de novo vamos mais uma vezinha dá ali lembrando sempre ele na hora de depositar usar o cupom SALDO porque no final das contas mesmo tendo um prejuízo abrindo a caixa pode ser que não seja pode ser que você saia no lucro mesmo você abrindo a caixa e tendo prejuízo pode ser que você saia no lucro como assim Salão? é só você pegar a grana final e subtrair o bônus que entrou na sua conta que você vai ver que no final das contas pode ser que você tenha tido um profit olha só 80 a gente profitou 10 dólares essa caixa tá show dá ali, dá ali, dá ali vamos só mais 10 vamos ver se vem a Fire Serpent pra nós podia muito vir uma Fire uh, do ladinho da Fire tá, veio duas USPs Overgrow 15 e 29 90 dólares profitaço mais 10 63 perdemos um pouquinho mais 10 55 mais 10 74 profite ah, eu queria que viesse a Fire Serpent irmão só mais 10 vai, último, 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 último mesmo vai galera, eu escutei direito que o cupom do Salão dá 50% de bônus exatamente o cupom do Salão dá 50% de bônus não é mais 30 e 5 é 50 50% de bônus tá galera abrimos aqui a caixa da Brava aqui no csgo.net vamos ver a Weapon Case 2 que é a que pode vir não, essa daqui não Weapon Case 2 não eu acho que é a Weapon Case só sem ser a 2 é a amarelinha caralho, ela custa 16 dólares irmão ela é muito cara vamos abrir 10 vezes ela e vamos ver o que que dá mas também pode vir case rara pode vir umas facas insanas caralho, custa 16 dólares essa caixa tá caríssima ó, veio 4 USPs que podem compensar 25 25, 25 25, 134 a gente perdeu 30 dólares é que todas as skins dessa caixa é só a caixa do Saulo que tá dando 50% não, todas as caixas do site todas as caixas do site você pode escolher a caixa que você quer abrir utilizando o cupom Saulo tem 50% de bônus 188 dólares profitamos é na hora de depositar que você usa o cupom do Saulo vou até mostrar pra você que teve a dúvida vamos abrir mais uma vez aqui eita 190 profite de novo vamos lá rapaziada vamos abrir mais 10 vezes essa daqui de 160 tá dando 160 opa e aí Mike Joy obrigado pelos 4 reais irmão deixa eu ver a donate boa noite saulã opa veio de novo aqui a Glock vamos ver quanto que deu sempre que me dei sim agora não que deu muito bom bora só mais 10 opa agora acho que foi preju 105 vou abrir mais 10 150 mais 10 fala infects obrigado pelo sublingão chumas de corações conseguimos uma AK47 case hard boa vou deixar ela guardadinha aqui porque porque iremos pegar pra ver se é blue jam vamos ver se tá dando pra pegar já felicitar do mercado internal error deve tá com algum probleminha na Steam vou informar pro gringo que o gringo já resolve vamos lá ó conseguimos então AK case hard nessa caixa deu bom pra caramba deu bom pra será que na valve a gente vai conseguir também vamos tentar mais 10 vezes ela vamos tentar mais 10 vezes ela só pra ver qual que é da fita tá ligado não deu bom vamos vender deu 104 dólares mais 10 94 mais 10 127 mais 10 146 mais 10 ai meu Deus 138 só mais 10 ganhamos uma desert igual hipnotic nice profite profite mais 10 mais 10 177 profite uh preju brabo profite melas por elas tá galera tamo com 526 doll temos uma AK guardada vamos fazer o seguinte vamos abrir novamente a caixa da operation bravo vamos abrir várias vezes pra ver se vem alguma skin legal deu profite deu preju mais 10 preju mais 10 profite mais 10 profite mais 10 preju brabo 6 dólares de preju 5 dólares de preju mano a gente queria fire serpent mas tá difícil tá difícil fire serpent uh p90 emerald dragon 135 doll no total profitaço vamos tentar um aprimoramento pra uma fire serpent fire serpent 350 doll vamos galera pra finalizar ganhando ou perdendo a gente para que o resto da grana a gente tenta depois então bora foi mais uma vez ai deu medo para 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 parei 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 nossa não acredito calma a gente vai recuperar ainda a gente vai recuperar essa grana vamos pegar aqui essa case harded vamos ver como é que ela tá tá valendo 180 dólares ela pode vir realmente blue jam obviamente uma blue jam vale muito mais do que 180 dólares só que o site não vê o que é blue jam o que é não sei o que então ela só vai chegar para nós e boa como que vamos falaram aí na live que já chegou a cá porque apitou ó possível chegou mesmo chegou mesmo tá aqui a cá ela veio testada em campo stat track vamos ver aqui na na steam quanto é que ela vale 244 dólares 244 dólares é mais do que a gente no que o site tá falando o site tá falando 178 é bem mais do que o site tá falando 1326 reais vamos ver como é que ela tá dentro do jogo ó bora ó tá bonita irmão ó o carregador dela tá todo douradão irmão carregador dela tá todo dourado float bom 0.23 o cano dela aqui tá bem azulzão essa cara não tá feia mano essa cara não tá feia essa cara tá bem bonita então galera agora deixa eu esvaziar aqui um pouco o inventário para a gente comprar todas as caixas galera enquanto estamos vendo esses itens lá para o container vamos lá na valve né na steam comprar as caixas no mercado da comunidade dali vamos lá galera vou escrever aqui ó caixa e todas as caixas do CSGO iremos comprar desde a caixa prismática até as caixas mais caronas então que vamos e vamos abrir também galera as cápsulas de adesivos e as cápsulas de adesivos que tem são essas daqui só que eu não vou abrir as do major não então galera ó no próximo vídeo aqui do canal vai ser abrindo caixa no CSGO.net e abrindo uma cápsula dessa a gente vai investir 300 dólares ó os que compensam aqui dessa cápsula é o Titan é... Olo o Vox em menor olo então ó uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito de oito times dois compensam então é uma chance elas são duas chances em oito de dar muito bom pra que que eu vou fazer isso? me fala pra que? que eu sou doido da cabeça no meu inventário aqui já temos todas as cápsulas uma, duas, três, quatro cinco cápsulas e temos vamos ver se temos as 34 caixas uma, duas, três, quatro, cinco dez, vinte tem vinte aqui vinte, cinco trinta trinta e quatro perfeito temos também todas as caixas então já podemos ir diretamente pro CSGO e bora vamos que vamos rapaziada tamo com tudo aqui vamos começar abrindo a caixa Hidra e vamos na ordem a gente vai na ordem caixa por caixa temos mil reais espero que dê pra abrir tudo primeira caixa aberta é a caixa Hidra Hidra vamos bora ó na caixa Hidra veio uma P90 aperto da morte crendo que skin horrível é roxo pelo menos mas não vale não vale nem ferrando 18 reais a gente pagou se eu não me engano 38 reais nessa caixa mais 14 da chave não valeu nem um pouco a pena agora a caixa prismática que pode vir a Emperor que é bem bonita é bonita pelo momento bonita é bonito o chat aqui tá falando que é bonita essa P90 compra então compra ela é 18 reais compra compra ela compra ela bora agora é a prisma 2 que pode vir a Player 2 Player 2 bora vem Player 2 não R8 R8 pra vocês próxima caixa caixa do revólver mano se eu ganhar esse R8 fade sério eu dou pra galera do chat aí eu fico puto porque a mesma chance de vir esse revólver ela é de vir esse M4 que é boa pelo menos foi vem R8 não não vem R8 não se vier esse R8 eu vou ficar chateado irmão ótimo prefiro prefiro que ganha 12 que é esse R8 bora a próxima caixa é a terceira caixa cromática que pode vir a fogo de xantico que é bem bonita porém eu prefiro que venha a ump essa ump aqui com a AD meu tá em cima deixa eu tirar aqui só pra vocês verem eu prefiro que venha essa ump aqui ela é bem linda eu gosto muito dessa ump eu gostaria inclusive peraí vendo no mercado eu vou comprar uma ump dessa antes de qualquer coisa eu já vou comprar uma ump dessa porque mano eu acho ela realmente linda e eu não vou comprar qualquer um não mano eu vou comprar uma stat track minimal year foda-se comprei porque mano eu acho ela sensacional e não tenho ela eu acho ela e eu vou equipar ela inclusive dos dois lados eu acho essa ump linda e veio ó comprei uma com float bom comprei uma com float bom nossa eu acho linda essa ump sério tô pensando até em sortear uma dessa pra vocês vocês querem deixa aí nos comentários se vocês querem vamos abrir ela imagina se vem outra ump imagina se vem outra ump dessa não veio uma neguete ó uma M249 ótimo era tudo que eu queria agora uma caixa do horizonte é boa é boa essa caixa do horizonte pode vir a piloto neon a código vermelho top vamos ver se vocês adivinham aí qual é a caixa que eu mais gosto do CS eu ainda ainda não chegou nela não chegou nela tá por aqui ó e quando chegar nela eu revelo pra vocês qual que vocês acham que é a caixa que eu mais gosto danger zone é chegou nela já acabou de chegar nela é a danger zone galera é a caixa que eu mais gosto por quê? porque as duas skins vermelhas que vem nela são fodas neonor e a casa imóvel são as duas é a caixa que eu mais gosto e eu já ganhei várias vezes faca nessa caixa porra falei mó bem da caixa vem uma 12 porra fiz mó propaganda fiz mó propaganda pra caixa e ela vai ah não tá galera agora outra caixa que eu gosto também que é a segunda caixa espectro pode vir a imperatriz eu gosto eu gosto da imperatriz gosto muito vamos lá obviamente veio outra agora a caixa gama o que que pode vir de bom nessa caixa gama a M4A1S industrias meca que depois que lançou a M4A1S print stream ninguém mais quer essa merda por quê? porque a print stream é muito mais linda muito mais linda mas tá bom né vamos tentar ganhar ela já foi ah e pode vir faca emerald também né que vem as facas as facas que vem nessa caixa são as gama dopplers tá deu ruim tá segunda caixa cromática não é uma caixa tão boa mas vamos torcer pra vir aí pelo menos a faca eu tô pedindo pouco hoje né tô pedindo pelo menos a facinha pelo menos foi ah essa caixa na verdade é boa sim porque ela vem a AK Elite Build e a AK Elite Build vale uma graninha se vier a Factor News tá de track ó Alp Fogo Selvagem ah caixa CS20 eu gosto bastante dela também porque vem a faca clássica que é uma faca que eu piro do 1.6 né é vem a Alp Fogo Selvagem a Fama de Comemoração que são duas skins bem bonitas eu gosto eu gosto bastante dela F Live caiu a Live galera? caiu não pô é veio uma faz 7 mil agora caixa sombria o que que pode vir de legal nessa caixa? tem uma skin aqui que eu acho uma das mais lindas do jogo essa daqui USP Q Confermed eu piro nela outra skin que eu piro também M4 S Espiral Dourada eu piro nessa M4 outra skin que eu piro também a Caneva Frontal outra skin que eu piro também só isso né não tem outra skin que eu piro também aqui não e pode vir a Shadow Daggers que não é uma faca muito foda mas pelo menos né se vier a faca já tá bom foi Leleco obrigado pelo sub irmão tamo junto podia ter vindo qualquer uma dessas que eu falei mas não veio uma Mag7 ok segunda caixa gama essa daqui é a nossa segunda chance de conseguir uma gama Doppler Emerald e também uma K Revolução M1 que é top gostei gostei bora tomara que venha uma Emerald se vier a Emerald irmão sortei pra vocês uma faca agora é óbvio que não do lado de uma Aldo legal caixa do Aperto o que pode vir de legal nessa caixa do Aperto USP Cortex que é muito linda também M4A4 Neonor que é top demais e a MP7 Patrocínios que já não é tão boa porque que não é tão boa porque é barata não vale quase nada foi bonita pelo menos essa 5'7 bem bonita tá vamos lá próxima caixa caixa de armas da Operação Fogo Selvagem que pode vir a faca Bowie inclusive a AK-47 bomba de combustível eleita por muitos AK mais linda do jogo foi dali veio uma USP nossa senhor da glória tá caixa Falcon que pode vir a Falcon Knife também a AK-47 Vingança de Água Marinha e dali e pode vir também a Alp Hyper Beast nessa caixa também que é bem linda se vier uma Factor nesse Tatt-Track explorando dali faquinha tem que ser uma Falcon pelo menos uma Falconzinha vai não veio uma MP9 dardo venenoso ah veio uma Rubi um dardo venenoso Rubi tá galera nessa caixa aqui que é a Spectral pode vir a K-Patrocínio e o USP já foi irmão já foi imagina uma K-Print Stream mano você é louca louca demais veio uma 1-P-Andaime caixa fraturada uma das caixas mais recentes do jogo pode vir a nova a K-Legião de Anubis a Desert Eagle cadeia de caracteres inclusive que é uma Eagle que está valorizando muito vamos tentar então ganhar uma dela caixa de armas da Operação Vanguard uma caixa que muitos nem conhecem muitos nem sabem que existe essa caixa ela pode vir a K-47 Rebelde que é uma K bonita uma K top com um adesivinho dourado aqui na madeira essa K fica top demais tomara tomara mesmo que venha essa AK se vier a AK e o Crown Foil eu colo o Crown Foil na AK e essa AK nunca sairá do meu inventário já não veio a AK então show né foi ok mano a Valve só de torio irmão essa caixa aqui que vem a AK mais nada a ver do CS que é a AK Cartel que é uma AK Vanilla né uma AK com os detalhes eu acho essa AK a mais nada a ver é a mesma coisa que uma skin sem nada e tem a P250 uma das mais lindas do jogo na minha opinião vamos que vamos bora foi dali 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 faca aí vem a Cartel aí pra me castigar não é não show vamos lá caixa de armas da Operação Fênix que pode vir a Alpias e Move que é aí sem dúvida nenhuma uma das Akazes uma das Akazes não uma Alp Alpias e Move que é uma das Alps mais desejadas do CS sem dúvida nenhuma como que vamos dali pode vir também a AK 47 Redline que é top inclusive eu tenho uma AK Redline mano olha só só vem que isso irmão só vem isso que nada a ver ó a última caixa lançada a Broken Fang que pode vir aí a M4A1S Prince Spring vamos torcer pra vir aí qualquer coisa que não seja item azul foi mano não tem condição irmão não ganhou nada caixa das luvas o que que pode vir nessa caixa luva tô ficando puto caixa da teia fragmentada pode vir a Alp Containment Bridge que é muito linda essa vidrinha aqui teco teco caixa de armas da Operação Libertação essa caixa não tem muito skin interessante a maioria das skins aqui são meio bunda porém é a caixa que pode vir a Butterfly pode vir a faca Butterfly que é uma das facas na minha opinião mais top agora vamos para a terceira caixa de armas do CSGO que é uma caixinha preta porém ela não é tão cara se eu não me engano ela custa 10 reais olha o Gui falando hoje vem a Fire Circle de StatTrek imagina irmão se vier eu sorteio uma faca instantaneamente pra vocês é tipo veio eu já sorteio uma faca bora abrir aqui então essa caixa ela pode vir de legal a faquinha né a faquinha uma hora que venha foi essa USP é legal essa USP aqui é uma inoxidável o fio tested com os adesivinhos aqui ela fica interessante caixa de eSports de férias de 2014 pode vir a Cajaguar a Cajaguar ela é interessante abri Eagle Crimson Web pelo menos vai deu uma nova Flórida rosa bora a próxima caixa é a caixa de esporte fim de ano pode vir a camuflagem de cobalto X-Ray alto com meia elétrica que é legal também então vamos né vamos tentar vem faquinha nada a declarar caixa do caçador pode vir a K47 Vulcan ou uma Huntsman bora vem Vulcan estou nem pedindo a faquinha estou pedindo a Vulcan está difícil a situação veio aí a Tec9 Isaac que a galera fala que é parecida com a Tec9 as imó... é parecida não falando que é parecida com as esquinhas imóveis só que ao invés de laranja é vermelho ao invés de branca é preto e realmente parece mesmo as esquinhas imóveis a segunda caixa de armas do CSGO que pode vir a 5-7 em aquecimento de aço que se Deus quiser vem Blue Gem vamos tentar foi caixa aqui ofensiva que vem essas merda e foda-se mano só estou me fudendo eu só estou me fudendo foi nem aí mais nossa vontade de esmurrar o monitor irmão vontade de esmurrar o monitor irmão tá caixa de esporte 2013 que pode vir essa Alpe boom show de bola doana mano se acontece isso com a Fire Serpent já aconteceu comigo isso com a Fire Serpent quem lembra eu estava em live eu abri a caixa da Fire Serpent e deu esse bait tá galera agora só faltam duas caixas que é a caixa do CSGO que é a segunda mais cara e a Bravo que é a mais cara bora agora é a caixa que pode vir a aquecimento de aço se vier Blue Gem 661 irmão estouramos no norte ou pode vir também a Alpe Descarga Elétrica pode vir também a Desert Eagle Hipnótico ou Faquinha foi a ca a ca a ca a ca a ca parou boa Glock Dragon Tattoo veio Factory New ela até que compensa irmão ela paga a caixa pelo menos ela vale 200 reais a caixa se não me engano foi 140 então pagou pagou a caixa pelo menos e agora vamos para ela caixa Bravo caixa Bravo que pode vir a Fire Serpent nossa querida Fire Serpent é uma caixinha que custa nada mais nada menos que uns 160 150 160 reais se vier a ca Fire Serpent eu sorteio uma faca Insta pra vocês foi não foi ruim não foi ruim veio foi o Tested vamos ver quanto que vale não foi ruim não foi ruim foi ruim pra caralho foi ruim pra caralho achei que não tinha sido ruim mas foi foi pra caralho inclusive tá vamos agora para a caixa da paracápsula que pode vir o adesivo da Fúria holográfico tomara que venha tomara que venha a Fúria Ulo bora Fúria NRG vamos abrir três cápsulas dessa daqui a cápsula 1 da comunidade vamos torcer pra vir esse adesivo aqui ó inflamável e bora foi na primeira deu ruim na segunda deu ruim de novo mas é um adesivo legalzinho esse aqui pelo menos gostei e na terceira e última deu ruim também a galera e a última coisa que queremos fazer nesse vídeo é tentar ganhar o nosso querido Crown Foil querido Crown Foil é um adesivo que vale simplesmente 2.500 reais como que vamos a chance é pequena mas foi é tá aí GG good game acabou galera esse foi o resultado nossa mano foi foi tão péssimo irmão o resultado foi tão péssimo tô até com medo de abrir aquela caixa ali que eu falei que eu ia abrir tô até com medo então rapaziada resumindo CSGO.net foi bem melhor que na Valve a gente conseguiu pelo menos usar AK e tal tô bem chateado que eu vendi uma faca top pra abrir essas caixas mas pelo menos atualizei pra vocês uma caixa de cada do CSGO atualizado eu vou nessa um beijão pra todos vocês e fui tamo junto deixa o like tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri